Em 2008 para o Palmeiras, em 2009 para o Corinthians e ano passado o Santos eliminou a equipe do São Paulo também na semifinal. Olha o Neymar, puxou para dentro da grande área, rolou para o Ganso, dividiu com o Iranda, ganhou, foi para a linha de fundo, procurou, olha o toque do cabeça! Gol do Santos! Elano! Na jogada que começou do lado esquerdo com o Neymar, passou pelo Ganso no meio da área, festa de Rafael, festa do torcedor e vai todo mundo para cima do Elano. Elano de cabeça para tirar o zero do placar, na marca de 16 minutos, olha o passe do Ganso, milimétrico! Elano chegou livre aqui do outro lado para desviar de cabeça, o Santos sai na frente, 1 a 0 Maurício Noriega, no intervalo o Sereto perguntou e o Muricy respondeu, vou avançar o Ganso e o Elano. Os dois participaram do gol. Participaram do gol, quem fez foi o Elano, mas quem assina é o Muricy. O jogo mudou por causa do técnico do Santos. Olha a bola tocada ali por dentro, Jean, tenta escapar ali, vai sendo puxado pelo Danilo. Achei que agora o juiz tinha que marcar a falta. Claramente o Jean foi atrapalhado, olha o lançamento no contra-ataque, bola do Ganso para o Neymar, foi para a entrada da área, vem o zagueiro, ele foge, está de frente com o Rogério, perde o ângulo, encara de novo o Xandão, espera a chegada de alguém. É o Ganso, livre para a esquerda, batida! Gol! Gol do Santos! Paulo Henrique Lima, o Ganso! Num contra-ataque mortal do Santos! E tudo começou com ele, Ganso. Lançamento preciso no meio dos zagueiros. Neymar saiu em velocidade, olha a bola que mete o Ganso. Olha a penetração do Neymar, ganha dos zagueiros. Quando ele encara o Rogério, ele perde o ângulo, ele levanta a cabeça, procura alguém e fala, faz aí, Ganso. A batida para o fundo do gol, o Santos faz 2 a 0, na marca de 28 minutos. Um golaço, Noriega, não na questão plástica, mas toda a construção da jogada, na roubada de bola, no contra-ataque mortal e na chegada do Ganso. Gol feito pelos dois melhores jogadores do futebol brasileiro, atualmente, em atividade aqui no nosso país. Esteve de tudo. O lançamento precioso de um meia raro, que é o Ganso. A corrida, a técnica, a habilidade do Neymar, para parar, para desacelerar e o toque preciso no passe. E a finalização do Ganso. Parecia uma jogada de sinuca, né? Ele colocou, entre o zagueiro do São Paulo e o Rogério Senna, um tapinha, sem nenhuma chance.